Eu tô na minha membo carapi, quem diria que seria assim? Viva mil, tô tranquilo, mesmo se tu faz falar de mim Tanta mentira não me para pi, eu tô com pauro como nunca tive Isto e aquilo, tanta lerida, mas mona me toma cagar pa ti Comentários não pagam despesas, vários otários divam o full time Suposições nunca são certezas, a vossa inspiração deve ser bom mais Haja saúde pa' me sentir fine, pa' surgir uma line pa' fluir um tema Lá no fundo quem me sente inchado, sei que mesmo sem ouro brilho na mema Sem problemas, sem soluções, eu conto centenas de munições Armas carregadas pa' fazer milhões, como é que palavras viraram cifrões? Já contei testões pa' ser boi dilemas, mas não me apetece falar dessas cenas Quero liberdade, pois mas com algemas, estabilidade, euros e drenos Na verdade sou feliz com pouco, arrisco sou louco, isso não vi troco Repito e ponto, pa' o fight eu tô pronto, mesmo no sufoco Luto ronda a ronda, como é fome a ponta, tô a surfar a onda E sem dar conta, Marie não preocupa, o papa compra Mas e não preocupa Mesmo com turbulência toca, toca Mesmo com turbulência siga sai Mesmo com turbulência toca, toca É toca, é toca Mesmo com turbulência toca Mesmo com turbulência siga sai Mesmo com turbulência toca É toca, é toca Fazia uma bitch e sei que ela disse Tava comigo num compromisso Porquichona, não dá pra miss Bits que esculpa, não mais que isso Assim funciona, só vejo no túlio Nem quis surfar, subi um mergulho Vejo o carnal, tratei do bagulho Não me levei a mal quando acabo o fulho Não tenho paciência pra grupos Não tenho paciência pra movies Já não perco o tempo, não duvides Qual sentimento vacupis? Falsos amigos são estúpidos Se me difamas não me lhes Se não me amas porque fiz Cuida-me o risco A live do João Marca machigo Manda-se ouvir mais bebida Não quero já despedido Não, pra amanhã brindar ao dia Alcool tipo o proteíso Tu já sabes o que me diga Mendo a lidar do condomínio Todo o meu negro é o hino Focado no trajeto desde 2003 Tret-me É mesmo o love e rap E rapaz, pra quê? Parece clichê Mas tem meus olhos feio Memo com turbulência Memo com turbulência Siga sai Memo com turbulência Toca e toca e toca e toca e toca e toca Toca e toca e tu não é minha No meu caminho, em meu caminho Toca e toca e tu não é minha Não tô sozinho, tenho família Toca e toca e tu não é minha No meu caminho, em meu caminho Eu toquei, toquei tudo na minha Não ando sozinho, tenho família